E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, dando sequência aos nossos vídeos de apresentação do armamento do FA-18C Hornet. O vídeo anterior foi do AGM-88C no modo SP, autoproteção. Vamos mostrar, mostrar, não vou ensinar como funciona não pessoal. Essa máquina aqui está ainda em faixa de desenvolvimento. Muita coisa vive mudando todo mês. Vamos mostrar usando aqui o AGM-88C no sistema de lançamento TOO. A definição, se não me engano, é meta de oportunidade. Ou seja, a gente sabe onde que está, mas não sabe quantos alvos tem lá na área. Por isso vamos fazer aquela configuração... O que é isso? Vamos fazer aquela configuração básica. Ligar o sistema... EW, do lado de cá, vamos colocar o SA para saber onde eles estão, onde eles estão ali. Bora lá. Parece que nós temos... O que é isso? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Temperatura... 50... Não... 67... Está normal. Estamos usando o AGM-88C no sistema TOO. Vou mostrar algumas coisas aqui... Espera aí... Rapidinho aqui pessoal... Controles... Tem um controle que é muito importante... Que é esse aqui... Selecionar o sensor... É ele que vai colocar... A tela como... Em SOI... Igual acontece lá no A10... Está vendo aí na tela? Configura eles aí... O outro controle é esse aqui... Select botão... Free... Ou o C... No caso aí... O I... E o C... É esse aqui que vai selecionar... O alvo lá na tela... E travar ele... E é lógico... Disparar... Né? É... Bora lá... Bom... Uma vez que nós sabemos que ele está ali... Vamos ligar o armamento aqui já... AG... Aqui ó... Nós usou no vídeo anterior o modo SP... Ou seja... Aponta e atira... Agora vamos usar o modo... TOO... Meta de oportunidade... Vamos reduzir isso aqui... Beleza... Vamos subir para ter uma margem de lança... É... De... Para manobrar... Né? Vamos reduzir um pouco... Beleza... 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 Aqui na tela vai aparecer os dois alvos... Eu vou colocar essa tela aqui em SOI... Aperta aqui ó... No seu controle que eu mostrei ali atrás... Nossa senhora... Olha lá... Está vendo... Aqui ó... Você te... Põe aqui ó... A tela está em SOI... Ela tem que estar em SOI... Senão não funciona lá... Beleza... A princípio... Os nossos alvos vão aparecer... Vão aparecer aqui... Aí você tem que selecionar eles... Selecionar e travar... Ou... Trocar de alvo... No caso aqui... Porque tem dois alvos na nossa frente... A ideia é mostrar isso... Porque tem dois... Tem um S... Não dá para ver daqui... Nossa senhora... Espera aí... Um S8... Um S15... Pronto... Definir... Bora lá... Vídeo curtinho pessoal... Só uma demonstração... O que é isso... Caraca... Fiz... Sabe que eu vou perder o vídeo... Vou não... Vai desse jeito mesmo... A tela já está em SOI... Vamos esperar os nossos alvos... Aparecer aqui ó... EM SOI... Vamos subir mais... Para ver se esse cara... Mostra os dentes logo... Talvez na hora que eu for... Mostrar aqui... A coisa pode correr rápido... Porque eu vou estar muito próximo... Copiou pessoal... Por isso se liga aí... Acho que é nessa distância aqui... Dá para trabalhar... Beleza... Já já eles mostram a cara ali... Tela em SOI... Fora do SOI... Como diz o outro... EM SOI... Esse é o principal... Quando o alvo aparecer... Lê uma aos seus outros... Se der tempo... Né... Que caraca... Fiz... Aqui ó... O S8... Já apareceu... Ó... Com a letra I... Olha lá... Pera aí... Letra I... Fiz... Off... Ah é... Tem uma coisinha... Rapidinho... Que tem que mostrar aqui... Nossa... Tem que dar um reset aqui ó... Olha lá... O S15... Agora você troca lá... Trocou... No I ó... E aqui trava... Olha lá... Copiou... Vamos pegar o... O 8... Primeiro... Olha lá... O 8... Vamos sair daqui... As que nós levam tiro... Pera aí... Aumentar isso aqui... Estamos na boasdinha... Para levar um tiro na bunda... Fiz... Pera aí... Só dá uma... Uma saída aqui... Ó... Dá uma saída... Tô achando que esse vídeo vai ficar longo... Fiz... Eu não sei se é o... Que que é isso... Goiás... Isso é a hora de dar problema... Fiz... Faz esse não... Fiz... Beleza... Vamos resetar ele aqui... Olha lá... Separou os dois... Tá vendo aqui na tela... O 8... Tá selecionado... O 8... Tá selecionado... É porque ali ó... Tá travado... Pode disparar... Vamos passar para o 8... Ih... Não vai dar tempo... Pera aí... Meu Deus... Eu só corri aqui... Ih... Vai levar dois tiros... Agora eu vou para o céu... Agora eu vou para o céu... O que que eu falei... Nossa Senhora... Ai... 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 O que que é... Posta esse trem ou não posta... Tem de postar né... Fiz... Não tem jeito... Da próxima a gente faz a coisa certa... Pera aí pessoal... Próximo vídeo... Esquece de dar o joinha...